Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Hendrik Gamer, estou aqui com mais um vídeo no canal. Galera, vamos aqui para o mercado sem enrolação. Estrei trazendo os melhores jogadores da La Liga atualizado, bons e baratos. Nem tão caro, também nem tão barato. Vamos começar aqui pelos goleiros. Vamos pesquisar aqui. Goleiros. Nossa primeira opção aqui pessoal, vai ser o Oblac 91. Ele tem uma elasticidade de 93, um posicionamento de 94, um manager de 98, um reflexo de 95, um chute de 86 e um físico de 82, com o Jor 91. Ótimo goleiro para quem está começando. É um pouco caro, mas está fácil de juntar com isso pessoal. Então, está boa. Nosso segundo goleiro aqui é o Ter Stegen. Jor 90, elasticidade 92, posicionamento 92, manejo 91, reflexo 97, chute 95, físico 76. Ótimo goleiro também. Bora aqui para os zagueiros. Nosso primeiro zagueiro aqui, que eu aconselho para vocês, será nosso querido Rudiger. Nosso Rudiger 90. E tem um Jor 90, um ritmo de 83, uma finalização de 56, passo 72, condução 67, defesa 86 e um físico de 93. Nosso segundo zagueiro será... Nosso segundo zagueiro será... Nosso segundo zagueiro será... Éder Militão. Gero 88. Tem um ritmo de 86, uma finalização de 52, um passe de 69, condução de 72, defesa de 87 e um físico de 84. Bora para o nosso lateral direito. Bora para o nosso lateral direito. De lateral direito nós temos o Arnal Martins. Arnal Martins, Jor 90, tem um ritmo de 84, seleção 51, passe 73, condução 80, defesa de 87 e um físico de 80. Ótimo, já na lateral direito, custo-benefício, vamos para o nosso segundo lateral direito, que vai ser o Héctor Herreira. Gero 88, tem um ritmo de 85, uma finalização de 53, um passe de 71, condução de 80, defesa de 85 e um físico de 67. Pé bom direito, pé ruim 2 e de direito 5. Vamos para os nossos laterais esquerdos. De laterais esquerdos nós temos o João Cancelo, com o Gero 88, ritmo 82, finalização 74, passe 84, condução 83, defesa de 80 e um físico de 71. Nosso segundo lateral esquerdo será o Balder, com o Gero 87, ritmo 93, finalização 49, passe 73, condução 81, defesa de 84, físico de 63. Bora para os nossos três MCs, meu campista. Nosso primeiro MCs será o De Jong, já que o De Jong é mais barato, o Gero 90. Vamos para o nosso primeiro Pedri, Gero 90, ritmo 81, finalização de 73, passe de 91, condução 93, defesa de 72 e físico de 72. Como eu falei para vocês, o De Jong 90, Gero 90, ritmo 83, finalização 71, passe de 88, condução 89, defesa de 78 e um físico de 76. Nosso terceiro MCs será o Valverde, Gero 91, ritmo 89, finalização 84, passe de 86, condução 85, defesa de 79 e um físico de 81. Vamos para a nossa ponta direita. Vamos para a nossa ponta direita. Vamos para a nossa ponta direita. De ponta direita, nós temos o Cubo, a última cartinha também custo-benefício, Gero 89, ritmo de 91, finalização 80, passe 82, condução 91, defesa 42 e físico de 60. Vamos para a nossa ponta direita, vamos para a nossa ponta direita, Gero 89, ritmo 97, finalização 82, passe 73, condução 81, defesa 45 e um físico de 85. Vamos para a nossa ponta direita, vamos para a nossa ponta direita, vamos para a nossa ponta direita, vamos para a nossa ponta direita. Vamos para a nossa ponta esquerda, não tem muita opção, pessoal, de ponta esquerda na La Liga, mas temos o Ferran Torres, Gero 88, que tem um ritmo de 86, finalização 82, passa de 79, condução de 85, defesa 37 e um físico de 69. Nosso outro ponto à esquerda será o Vini Júnior Ger 88, ritmo 94, finalização 81 Passe 77, condução 90, defesa 29 E físico 64 E vamos para nosso atacante, né pessoal? Nosso atacante será o Lewandowski Ger 90 91, na verdade Nosso Lewandowski, ger 91 Tem um ritmo de 83, uma finalização de 91 Passe de 79 Uma condução de 87 Uma defesa de 44 E um físico de 88 Bem, esses são os jogadores bons e baratos da La Liga, pessoal Que eu trouxe para vocês Vou entrar aqui no meu time Que o meu time está ger 93 Está subindo Atualmente ele está assim Vou mostrar para vocês O Black no gol, o Lúcio na zaga Saliba, completando a zaga Freyong Nono Mendes, De Bruyne, Modric, Manaus Woller, Rodrigo e Trossard Não sei muito bem como que fala Bem galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like, compartilhe com os amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Para não perder o resto dos conteúdos Vou estar mostrando conteúdos Diariamente de FIFA Mobile para vocês Muito obrigado por quem assistiu até aqui Valeu Falou Fui É nóis, tropa Tchau 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 Tchau